Então galera, é o seguinte, nessa parte aqui do vídeo a gente vai tá completando essa tarefa aqui, tá galera? Deixa eu mostrar pra vocês direitinho. Encontre a porta secreta depois da câmera principal nos altares embaralhados, beleza? Galera, tem muita gente com dúvida nesse desafio aqui, tá? Porque não tem uma ordem certa pra vocês colocarem aqui, tá galera? Cada partida é diferente, então não adianta eu vir aqui mostrar pra vocês uma ordem certinha aqui, tá? Que vocês não vão conseguir fazer, beleza? Então eu vou explicar direitinho como fazer aqui essa parte da missão, que é um pouquinho complicada, tá? Primeiramente, cair aqui nessa parte aqui dos altares embaralhados, né? Colocar onde tá mostrando a missão aqui, você cair aqui nesse local, vai ter os altares, tá? Mas você vai ter que procurar, galera, ao redor, beleza? Vou mostrar pra vocês aqui agora. Vocês vão ter que procurar ao redor alguns altares aqui por fora, tá? E vocês vão ter que decorar a cor que tá esse altar, tranquilo? Então vamos dar uma andada aqui. É um pouquinho complicado de achar, até eu me perco aqui, tá galera? De vez em quando, ó. Aqui nessa parte onde eu saí aqui vai ter um altarzinho, tá? Vocês tem que olhar, galera, a cor, tá vendo? Aqui a primeira cor dele é azul, tá? A cor dele aqui é azul. Então você tem que decorar aqui, ó. A gente tá fazendo da direita pra esquerda, tá? Lembrando. Então, vocês vêm aqui. Vamos subir essa parte aqui, ó. E aqui nessa cabaninha vai ter mais uma cor. E aqui também tá azul, beleza, galera? Por incrível que pareça, tá azul também, tá? Beleza, a gente veio dali. Então vamos começar a correr pra esse lado aqui e procurar mais uma, beleza? É um pouquinho complicado de achar mesmo, tá, galera? Tô... até eu tô me perdendo aqui um pouco. Deixa eu subir aqui. Ó, o outro aqui é azul também, beleza? Então é três azul. Não sei se é porque eu tô na personalizada, né? Eu entrei na personalizada pra fazer um pouquinho mais com calma. Pra mostrar pra vocês direitinho como fazer, galera. Então pode ser que é por causa disso, tá? Vamos ver. O último eu acho que você encontra por aqui, ó. Vamos entrar aqui nessa parte. Deixa eu ver. É um pouquinho complicado mesmo. Aqui acho que é nessa parte aqui de baixo que você vai encontrar o último altar, beleza? Vamos procurar aqui na parte de baixo. Até por enquanto foi três azul, né? Azul, azul, azul é azul. Vamos ver se a gente encontra o último aqui pra gente ver a cor que a gente vai ter que colocar lá no altar, beleza? Ó, aqui. Então é três azul e um laranja, tá, galera? Então a gente vai ter que voltar agora lá pro começo, tá? Onde a gente tava já no começo, no início aqui do vídeo, né? No início aqui da missão. A gente já sabe que é azul, azul, azul e laranja. Então é só a gente chegar ali onde tá os altares. Vamos ver se eu consigo encontrar de volta aqui, né? Porque eu tô me perdendo demais esse local aqui, galera. Não sei porquê. Então é um local bem grande também, né? Então a gente pode se perder fácil aí se a gente não conhece muito bem, beleza? Vamos procurar aqui. Acho que fica nessa parte de trás aqui embaixo. Então é, vamos ver aqui, ó. É azul, azul, azul e esse daqui mesmo, tá? Vamos lá. Vamos virar aqui então, ó. Azul. Aqui também tem que ser azul. Aqui azul também. E laranja, beleza? Faz esse barulhinho aqui porque funcionou, tá, galera? Azul, 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 laranja. Então vocês tem que decorar aí as cores ao redor. Vai ser diferente pra cada partida, tá? E aí vai abrir a porta aqui, beleza, galera? Abrindo essa porta vocês tem que ter bastante cuidado, tá? Porque às vezes pode vir uma pedra aqui de cima e vir te seguindo, tá? Ou às vezes, galera, como tá o meu tipo aqui, né? Tem as armadilhas, tá? As armadilhas de dardo, galera, só vai ativar se você clicar aqui, ó. Nesse negocinho vermelho, beleza? Então você pode picaretar, desarmar e passar. Ou você pode simplesmente, galera, passar aqui, ó. Sem encostar nos negócios vermelhos, tá? Porque você não vai armar as armadilhas, beleza? Ó, pode quebrar os obstáculos só no caminho. Que é bem mais fácil, tá? Toma cuidado pra não tomar muito dano, galera. Porque esse daqui dá dano demais, tá? Então, ó, chegando aqui na parte da frente, você vem aqui, segue reto. E você vai ter que pegar essa estatueta aqui do tomatão de dourado, beleza? Você vai ter que ter bastante cuidado nessa parte, galera. Você vai ter que pegar aqui. E já vai ter que vir aqui pra essa parte, tá, galera? No canto aqui da porta. Porque vai cair uma pedra gigantesca ali de cima, tá? Igual no Diana Jones mesmo, tá, galera? Que é uma referência bem da hora aí, né? Toca essa musiquinha bem louca também. Fica tremendo tudo. Daqui a pouco vai cair a pedra ali, se for cair. Porque às vezes não cai também, mas às vezes ela cai com tudo ali. E vai seguindo você até a outra parte, beleza? Vamos dar uma olhada aqui. Se não cair, beleza. É só a gente seguir aqui o caminho. Que a gente vai ter que achar a porta secreta depois da câmera, né? Vamos ver. Tá, parece que não vai cair nada, né? Vamos seguir aqui então a missão. Era pra ter caído uma pedra gigante aqui, galera. Naquela redonda do Diana Jones lá. E ela ia seguir aqui, ó. Até lá no final, beleza? Mas não caiu aqui ou caiu e a gente não viu, né? Então, continuando, galera. Aqui deu uma quebrada, né? Mas aqui não tem nada demais. A porta secreta aqui dentro da câmera que a gente tem que fazer. Você tem que vir aqui nessa parte da direita da estátua ali. Nessa parte onde tem as folhas, né? Você entra aqui. Não precisa quebrar essa parede. Você quebra se quiser. Você pode passar aqui, ó. Beleza? Pulando mesmo. E a porta secreta que você vai ter que entrar, galera. É aqui, tá? Aqui não, né? No caso, aqui, ó. Beleza? Que vai estar completando. No meu caso, não completou, galera. Porque eu tô na partida personalizada, tranquilo? Então, é aqui que você tem que entrar e a porta secreta depois da câmera principal nos altares. Tranquilo? É aqui mesmo. Não tem mais o que fazer. É só isso, beleza? Essa foi a missão. Então, é isso. Vamos lá. Obrigado.